Olha, o mês de julho já está se aproximando, está batendo na porta já. E é o mês de conscientização do câncer ginecológico, que abrange o câncer endométrico, câncer de ovário, câncer do colo do útero, câncer vaginal e o câncer de vulva. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, a cada ano, cerca de 30 mil mulheres brasileiras recebem algum desses diagnósticos. O câncer de colo de útero é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, atrás apenas do câncer de mama e do câncer colorteral. Para falar mais um pouco sobre o julho verde, verde escuro, a gente conversa a partir de agora com a oncologista Tayana Santana. Doutora Tayana, muito obrigado por ter vindo aqui para falar de um assunto tão importante e importante para as mulheres, para as nossas mulheres. Prazer em cumprimentá-lo. Bom dia para a senhora. Bom dia e obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre esse tema que é tão importante. Agora vamos às perguntas aqui. Abre o telão para trazer as perguntas. Cláudia da Purificação, ela é de Aracaju. Quais as principais causas dos tumores do colo de útero e da vulva? Os tumores de colo de útero e da vulva, principalmente, eles têm como fator causal a infecção pelo HPV. O HPV é o papiloma vírus humano, que é um vírus que está presente na maioria das pessoas que têm vida sexual ativa. E é ele que causa, ele que traz o maior risco para desenvolvimento desses dois tipos de tumor. Tumor de vulva e tumor de colo uterino. Então a recomendação é que todas as mulheres, inclusive meninos também, mas que todas essas pessoas sejam durante a vida vacinadas pelo HPV, porque esse é o maior fator de risco para desenvolvimento desses dois tipos de tumores. Além disso, a gente tem o tabagismo, que é o hábito de fumar, a obesidade, um pouco menos importante, o sedentarismo, que são fatores de risco mais relacionados a outras neoplasias. Mas especificamente sobre essas duas, esses dois tipos de tumor dentro dos tumores ginecológicos, a infecção pelo HPV é o principal deles. A gente sabe que quase 100% dos tumores de colo uterino, eles são causados pela infecção por esse vírus. E a gente sabe também que todas as mulheres, em algum momento da sua vida, por exposição ao hábito sexual, vão acabar se expondo à infecção por esse vírus. Vamos lá, mais perguntas aqui no telão do BG. Raquel Dias de Socorro. Os tumores do ovário possuem maior relação com fatores genéticos? Sim, Raquel. Embora a gente fale de câncer ginecológico de maneira geral, a gente começa já a identificar, e até as pessoas já sabem, isso é muito interessante, que os fatores de risco e as histórias em cada tipo de tumor, de cada lugar dentro do trato ginecológico, são diferentes. Para o câncer de ovário, especificamente, a gente sabe que tem uma maior importância o fato de a paciente ser portadora de alguma mutação genética, ou algum gene modificado. Tanto que hoje a gente tem como regra que todas as mulheres que tenham o diagnóstico de câncer de ovário possam ser submetidas à pesquisa de alguma mutação genética. Isso está incluído no rol da ANS, no SUS a gente já tem um pouco mais de dificuldade de acessar, mas a gente sabe que cerca de 8 a 10% dos cânceres de ovário são relacionados a mutações em dois principais genes, que são o BRCA1 e o BRCA2, e que aumenta o risco da mulher desenvolver esse tumor, que na população geral é em torno de 1,5%, para até 30% no caso das pacientes que são portadoras de mutações nesses genes, principalmente o BRCA1. Vamos lá, perguntas aqui. Abre o telão do BG. Ruth Santos Aracaju. O uso de contraceptivos orais são considerados fatores de risco para o desenvolvimento de cânceres ginecológicos? De cânceres ginecológicos? Então, como a gente falou, não são os mesmos cânceres, a gente está falando de doenças diferentes de acordo com o lugar onde eles acontecem. Então, a exposição a hormônios de maneira geral é considerada um fator de risco, principalmente já documentado e conhecido, principalmente se estivermos falando de tumores de endométrio, que é o corpo uterino, a camada interna do corpo uterino. Mas se a gente falar de câncer de ovário, por exemplo, a gente já tem alguns dados de que o contraceptivo oral, o anticoncepcional, ele pode ser um fator de proteção. Ao mesmo tempo, se a gente falar de câncer de colo uterino, a gente tem alguns dados que falam que isso pode ser um fator de risco. Então, a gente tem que avaliar caso a caso. O importante é que essas mulheres discutam com os seus ginecologistas qual é a melhor estratégia para fazer a contracepção oral, o planejamento familiar. A gente tem, além do anticoncepcional oral, tem o DIU, por exemplo, que é o dispositivo intrauterino, que também tem a vantagem de fazer a contracepção e permitir um planejamento, e que talvez tenha um perfil diferente em relação ao desenvolvimento de neoplasias. Tem mais perguntas aqui. Abre o telão do BG. Carlos Lima, Neitabaiana. Qual a importância da vacina contra o HPV e quem deve tomar? A senhora já falou, inclusive, sobre esse assunto, mas é importante que a gente, digamos assim, reforce essa importância. É extremamente importante. Hoje, a principal maneira de a gente erradicar o câncer de colo uterino é através da vacinação para o HPV. Os países desenvolvidos e países de maior renda, eles já conseguiram erradicar essa doença, que no nosso país ainda é um importante problema de saúde pública. A gente tem mulheres diagnosticando cânceres de colo uterino em uma idade muito precoce e em fases da vida que são fases muito funcionais, mulheres de 40, 50 anos. E como a gente falou, o HPV é o principal fator de risco, quase 100% dos cânceres de colo uterino são causados por infecção por esse vírus. E a recomendação hoje é que todos os adolescentes, meninos e meninas, sejam vacinados para o HPV na idade de 9 a 14 anos. A vacina quadrivalente está disponível no SUS, na Unidade Básica de Saúde, para todos nessa faixa etária e fora dessa faixa etária para algumas populações específicas, como pacientes com câncer, pacientes que são portadores de alguma outra condição, como HIV, que já tem alguma imunidade um pouco mais comprometida. E o esquema de doses também varia de acordo com a população. Hoje, o Ministério da Saúde estabeleceu que nessa população de 9 a 14 anos, meninos e meninas devem receber uma única dose da vacina. E com isso, a gente vai conseguir erradicar, quem sabe, essa doença que, para a gente, inclusive em Sergipe, é a primeira neoplasia no trato ginecológico feminino. No Brasil, isso é diferente, mas aqui em Sergipe, na maioria dos países de menor renda dentro do Brasil, essa doença ainda é extremamente importante, com altos números e altas taxas de mortalidade. Isso aí, vamos lá. Mais perguntas aqui. Abre o telão. Júlia Sacramento da Caju. Qual a importância do diagnóstico precoce? Júlia, o diagnóstico precoce em oncologia é a chave para que a gente consiga curar mais pessoas. Não só em tumores ginecológicos, mas em todos os tumores. Quanto mais cedo a gente diagnostica, mais fácil é o tratamento e maior a chance de cura dos pacientes. Então, em termos de cânceres ginecológicos, a gente tem tratamentos que podem impactar muito na vida da mulher, principalmente. A gente está falando aqui mulher, mas estendendo aí a todas as pessoas que têm órgãos femininos. A gente sabe que tem a população LGBT, que, por exemplo, os homens trans, que também devem ser cuidados para cânceres de trato ginecológico, porque tem útero, tem ovário. Então, essa população também precisa ser cuidada. Mas o diagnóstico precoce é o principal para que a gente consiga curar mais essas pessoas e permitir uma vida de qualidade a longo prazo. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui no telão do Balanço Geral. Um assunto muito importante. Muitas perguntas que a nossa produção está recebendo. Cíntia da Silva, Divina Pastora. Quais as formas de tratamento? O tratamento para câncer ginecológico inclui radioterapia, a cirurgia, obviamente, quando a doença é localizada e é passível de ser ressecada cirurgicamente, mas inclui também radioterapia, quimioterapia. E hoje a gente tem um arsenal de drogas, que são as imunoterapias, que trazem para esse cenário resultados muito melhores em termos disso que a gente está falando tanto, que é a cura dessas pacientes. Então, a gente tem tudo isso ao nosso dispor. Depende de caso a caso. Então, a depender de que tipo de doença, de qual o órgão especificamente dentro do trato ginecológico, qual o tamanho, a extensão dessa doença, a gente precisa avaliar caso a caso, qual vai ser a modalidade para cada paciente. Mas a gente tem tudo isso ao nosso dispor. Doutora Tayana Santana, muito obrigado pela sua vinda aqui, por esclarecimentos de um tema tão importante e um ótimo final de semana para a senhora. Obrigada, obrigada pelo convite. Eu estou sempre à disposição.